Hello! Happy Halloween! Hello, hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Estamos começando hoje mais uma live da série Hello, How Can I Help You? E hoje é Hello, How Can I Help You no Trick or Treat, porque nós estamos no Halloween. E nessa série do Hello, How Can I Help You, eu respondo dúvidas da minha audiência. E a dúvida de hoje que não quer calar é, Adriana, afinal de contas, o que é Halloween? Por que existe tanto preconceito com Halloween? Então eu, professora de inglês, e você que não me conhece ainda, eu sou professora de inglês, Adriana Tavares, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês. Sem medo e sem travar. É isso aí! E vamos começar respondendo a pergunta que não quer calar, o que é Halloween? E eu prometo que daqui a pouco eu vou te ensinar uma poção mágica que vai te ajudar a falar inglês sem medo e sem travar. É isso mesmo! Gostaram desse filtro de Halloween? Nessa parte que eu vou ficar explicando sobre Halloween, eu vou ficar aqui com o meu filtro de Halloween. Combinado? Happy Halloween pra você! Feliz dia das bruxas! Então vamos lá, afinal de contas, o que é o Halloween, né? Bom... Hum... Hum... Adorei! Olha aqui! Purple! Bom, olha só, gente, olha a mágica, ó! Ah, adorei! Então olha só, afinal de contas, o que é o Halloween, né? Halloween, essa palavra Halloween, hallow vem de sagrado e vem de noite, de evening. Na verdade, o Halloween significa a noite que é anterior à noite do dia de todos os santos. Então amanhã, primeiro de novembro, não é o dia de todos os santos? Então hoje, tá? Dia 31 de outubro é considerado o dia anterior ao dia de todos os santos. Então é uma noite sagrada. Aí existe uma lenda, isso é lenda, tá gente? Que nessa noite, que é a do dia 31 pro dia primeiro, que é o dia de todos os santos, se abre um portal. Então a lenda diz que nessa noite existe uma energia diferente, que se abre um portal, e nesse portal, os espíritos dos mortos conseguem vir até a Terra. Isso é a lenda da noite do Halloween. E aí, por ser considerada uma noite com uma energia diferente, uma noite mística, blá, 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 veio essa história de bruxa. Mas na verdade é porque as pessoas usavam, né, esse tipo de energia pra fazer lá os feitiços, as feitiçarias, algumas pessoas, ok? Isso mais na época dos celtas lá atrás. Na verdade, isso nem foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram os holandeses que levaram esse costume pros Estados Unidos, tá bom? E aí, qual que era a ideia? A ideia é, já que os espíritos vinham pra Terra, né, porque tinha esse portal do dia de todos os santos até o dia 31, por isso Halloween, noite sagrada, porque é a noite que antecede ao dia de todos os santos, as pessoas começaram a se fantasiar. Por que se fantasiar? Começaram a se fantasiar pra enganar os espíritos. Happy Halloween, Lilian! Começaram a se fantasiar pra disfarçar pros espíritos. Qual era a ideia ali? Era assim, bom, se eles estão vindo roubar o meu corpo, né, então eu vou me disfarçar também de espírito pra que eles não me peguem. Essa era a ideia da fantasia. Gente, tudo isso é uma lenda, tá? Eu tô contando uma lenda de Halloween pra vocês. Então, já que os espíritos vinham, porque eles queriam um corpo pra se reencarnar novamente, né, as pessoas se fantasiavam de espíritos, então se fantasiavam com fantasias, né, de monstros e tudo mais, pra enganar os espíritos. Daí a ideia da fantasia. Só que, na verdade, hoje, acaba sendo um grande carnaval, tá? Do mesmo jeito que aqui a gente se fantasia no carnaval, lá eles se fantasia no dia de Halloween. Tanto que se você for entrar, assim, pra ver realmente o que tá acontecendo, as crianças estão fantasiadas de super-heróis, não é essa coisa de terror que todo mundo fica pensando, né? Então, existe muito preconceito, tá? Mas o importante é você saber que Halloween não significa dia das bruxas, significa noite sagrada, porque é uma noite anterior ao dia de todos os santos, e que na lenda dizia que existia esse portal, que os espíritos vinham até a Terra, então as pessoas se fantasiavam pra enganar os espíritos, e davam doces pra agradar. Daí vem a expressão que as crianças brincavam com Trick or Treat, doçura ou travessura. A palavra Trick vem de truque, e a palavra Treat vem de um presente, uma coisa que é muito boa, uma surpresa boa, então a gente acaba traduzindo como gostosura ou travessura, mas o Treat é qualquer coisa boa, tá? Então Trick or Treat é exatamente isso, gostosura ou travessura, então as crianças vão lá, batem na porta, Trick or Treat. Se elas não ganharem um doce, elas fazem que tipo de travessura? Elas cortam o fio de varal, elas viram o lixo de ponta cabeça, elas colocam o durex na campainha, pra campainha ficar disparada, esse tipo de travessura. Mas geralmente as famílias estão lá, esperando com um pacotinho de doce, com o Treat, né? Dizem até, isso já é outra lenda, né? Que as pessoas, do mesmo jeito que o doce atraía, o sal afastava, por isso que as pessoas colocam sal nos lugares, que é pra afastar os maus espíritos, tá bom? Mas isso é uma grande lenda, né? Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam de Halloween, mas eu tento enxergar o Halloween como uma festa fantasia, onde as crianças curtem e comem doce. O resumo da ópera é esse. Então, dia 31 de outubro, é véspera do dia de todos os santos, Halloween. Então, Happy Halloween pra você que tá aí do outro lado. E no Brasil, cada vez tá mais comum, né? Essa coisa do Halloween. Combinado? Bom, mas agora eu vou afastar esse fantasma que está aí te tormentando. Deixa eu voltar a ser eu mesma aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Que é a brincadeira. Agora, como é que eu saio daqui? Gente de Deus, eu coloquei o filtro. Agora, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio? Tem um monte. Saí já? Saí, né? Opa, já sou eu de novo. Então, tá bom. E agora eu quero ajudar você a tirar esse fantasma aí que tá te atormentando. Vamos falar. Me conta como eu posso realmente te ajudar. Qual é o fantasma que tá aí te incomodando? Esse fantasma de não falar inglês sem medo e sem travar na hora que o bicho pega, né? Gente, olha só. Trick or treat? O que você prefere? Você prefere um trick ou prefere um treat? O trick são as travessuras que a vida prega na gente, né? As situações que a gente enfrenta aí de ter que às vezes passar por situações não muito agradáveis por não falar inglês. E o treat vai ser a doçura, a surpresa, as coisas boas que eu trago pra você. Hello, Giza! O que eu queria te lembrar é que toda semana eu tô aqui. Eu tô no Instagram toda segunda-feira. Eu tô no YouTube toda quarta-feira. 9h15, eu tô sempre online na segunda e na quarta, é certeza. Essa semana vamos ter live domingo também com uma convidada. Mas toda semana eu tô aqui trazendo um treat. Toda semana eu tô aqui oferecendo alguma coisa. Ah, Giza! Que legal! Que legal você aqui. Ai, ai, agora eu já vou salvar o seu nome aí depois. E, então, você precisa aproveitar tudo que tá aqui. Porque, gente, os tweets que a vida oferece pra gente às vezes estão aí e você não enxerga. Sabe? É igual a gente falar assim, ah, vai ser do jeito que Deus quiser. Gente, Deus quer ser o melhor, mas você precisa fazer a sua parte. Deus é igual um grande Wi-Fi ali, ó. Deus tá ali. Agora, quem que conecta o Wi-Fi? Você. Você precisa apertar o botãozinho. Então, eu tô aqui fazendo live toda semana. E a live ainda pode ser alguma coisa que você precise. Porque pode ser que você peça e conheça, opa, vou fazer uma live nesse tema aí que você tá precisando. Tá? Então, voltando a falar de Halloween, né? Quando alguém falar trick ou treat, é pra você escolher travessura ou doçura. A escolha é sua. Falar o idioma também, a escolha é sua. Né? Existem formas diferentes de aprender. Eu estou oferecendo o meu método. E eu venho aqui toda semana dar o treat, dar o doçura, dar o docinho ali pra você. Tá aqui o docinho. Pega, é doce. Né? Mas você precisa pegar. Tá? É igual Deus. Deus tá ali. Se conecta. Clica no botãozinho e faz a sua parte. Combinado? De verdade. Tá? Com vontade. Porque depois fica a vida aí pegando peças em você e você fala Ai, eu queria tanto falar mas não tem jeito, eu não consigo aprender. É isso aí, Giz. Do trick or treat. Tá bom? Então, olha só. Me deixa ajudar. Deixa eu só tirar a parte aqui que eu tô querendo. Né? Então, me deixa te ajudar. Né? Aceita o doce que eu tô te dando pra você não ficar vivendo só as travessuras que a vida pregue em você. E eu queria contar algumas travessuras que não tem nada de engraçado, né? Porque às vezes as travessuras que as pessoas vivem não tem graça nenhuma. E eu queria contar semana passada, eu passei a semana toda entrevistando alunos novos da plataforma Hello Flix, né? Que eu abri a turma 3, as inscrições já foram encerradas e aí eu começo a entrevistar os alunos que entraram pra plataforma. E aí, nessas entrevistas, a gente escuta muita história, mas muita história de pessoas que sempre sonharam em falar inglês, mas que ainda não falam inglês sem medo e sem travar. e algumas histórias foram assim, sabe? Peças pesadas que essas pessoas que hoje eu posso chamar, esses adultos que hoje eu posso chamar de meus alunos porque eles ingressaram na minha plataforma. E uma das entrevistas, ela estava me contando do constrangimento que ela sentiu quando as amigas viajaram na frente e ela viajou depois num voo internacional. e ela pegou um voo mais barato. Então, esses voos que têm longas horas de espera no aeroporto e que ela estava se sentindo muito indefesa, com medo, ela disse assim que beirava o pânico porque eram muitas horas e o lugar que ela ficava esperando não era próximo ao embarque novamente. Então, ela ficava com medo de não chegar e ela ficava tentando achar pessoas pra ela seguir, sabe? E essa coisa de seguir, depois eu vou contar também um trick que aconteceu comigo, com uma amiga minha que estava viajando comigo. Então, ela ficava ali torcendo pra aparecer alguém, ela disse que ela suava frio, que a mão suava, sabe? E ela não conseguia se comunicar de forma alguma, ela não sabia se a bagagem dela já tinha sido colocada num outro avião ou se ela tinha que fazer alguma coisa, um desespero. Uma coisa que ela é pra ser agradável virou um pânico porque imagina você ficar quatro horas num aeroporto, né? Sem se comunicar com ninguém que você não fala, sem entender uma placa. Você já imaginou o desespero? Né? E sozinha e desesperada e ela ficava pensando será que eu tenho que pegar minha bagagem e despachar? Nem isso ela conseguia entender o que estava acontecendo, ela deixou isso pra sorte, né? Graças a Deus deu certo, a bagagem já tinha sido colocada no próximo voo que ela ia pegar, mas o desespero dela, hello! O desespero dela era como que ela ia conseguir encontrar, ela queria encontrar com as amigas, ela queria escutar um português porque aquilo trazia um desespero. Graças a Deus ela encontrou um grupo de brasileiros que estavam indo, olha só como Deus é bom, aquela coisa, Deus é muito bom. Um grupo de brasileiros que ela conseguiu uma hora antes do embarque ela conseguiu encontrar um grupo de brasileiros que a auxiliou, né? Mas mesmo assim ela disse que ela ficava com a sensação às vezes porque algumas pessoas falavam inglês, ela ficava com a sensação que estavam falando dela, então ela ficou muito incomodada, ela conseguiu embarcar, ela disse quando ela entrou no avião ela conseguiu relaxar durante o voo, mas o desespero na hora do embarque e outra coisa, ela ficava sem comer dentro do voo, imagina gente, porque ela não entendia que a comissária não estava falando com ela e às vezes ela dizia assim repetindo o que as outras pessoas estavam falando também, sabe? Então assim, e ela disse que o sentimento que mais me marcou de escutar ela falando é que ela estava se sentindo Hello, Jack! Que ela estava se sentindo humilhada, ela disse que eu estava pagando a mesma coisa que todo mundo estava pagando, mas só porque eu não falava inglês sem medo e sem travar, o meu sentimento era de menos, de ser diminuída, de, sabe? E ela disse assim que não existia uma empatia das pessoas, né? Porque ela acabou, aquelas pessoas que apareceram, os brasileiros que apareceram foram anjos porque ela pôde seguir, ah, vocês estão indo para o mesmo lugar, assim, mas não foram acolhedores assim de ficar com ela, sabe? Ela só seguiu, né? Para ela aquilo já foi anjo, ela disse que aquilo para ela já foi assim, um sinal de Deus, mas ela não foi acolhida, sabe? Não houve ali empatia, uma situação de uma senhora que estava sozinha no aeroporto sem falar uma palavra de inglês. Então ela disse que eu vou aprender inglês. Então ela disse que quando ela me achou na internet, eu cheguei até a falar dela numa live, eu fiquei bem emocionada e uma responsabilidade também gigante porque ela disse eu vou falar inglês sem medo, sem travar agora, a minha próxima viagem eu não vou passar por isso, né? O meu dinheiro vale tanto quanto o dinheiro das outras pessoas, eu sou brasileira, eu tenho orgulho disso e eu vou aprender inglês, sim, eu posso aprender, eu também posso aprender e claro que ela pode aprender, né? Então foi muito, muito séria a situação que ela passou de se sentir diminuída no aeroporto porque ela não conseguia falar inglês pra se virar ali resolver o problema dela na hora, né? Então uma situação muito séria que ela... ela disse que o pior é que ela se sentia diminuída, né? Então imagina, você tá fazendo uma viagem internacional que é pra você se sentir nós realizando um sonho e a sensação foi realmente ao contrário, né? E outra situação também que um adulto me contou foi que ele estava também nos Estados Unidos, né? E aí outras pessoas que já estavam lá há mais tempo começaram a tirar sarro junto com um americano, na época foi americano, que ficou imitando a pronúncia dele, que ele falava Facebook tudo que a gente fala com i a gente tem mania de falar, a gente que é brasileira, a gente tem um sotaque de falar, em vez de falar Facebook, né? Facebook, book e o certo é o certo. O jeito que eles falam é diferente, né? Mas quando eles vêm aqui e pedem um pão de queijo, a gente não acha estranho um pão de queijo ou eu querer, né? Uma... uma Guaraná, né? Alguma coisa assim, porque eles acham que o Guaraná tem o M&A, então é uma, uma Guaraná, a gente não fica tirando sarro, né? Então não é pra você aceitar o bullying. Ah, o brasileiro fala bonitinho, eles dizem que o nosso, esse qui que a gente fala de book, Facebook, né? LinkedIn, as coisas que a gente fala assim, fica parecendo um inho no final, sabe? É como se eu estivesse falando Facebookzinho, livrinho, sabe? Fica parecendo um diminutivo. e daí você fica parecendo diminutivo. Você entendeu? Então não sacrifica, né? Então não deixem sofrer bullying por causa da sua pronúncia de brasileiro. Nós brasileiros ainda falamos outra língua. Pessoas de outro país, né? Principalmente da língua inglesa, só falam aquela língua, ponto. A não ser quem fala francês e inglês, né? Por exemplo, no Canadá, alguns países da Europa que tem as duas línguas, mas ali, né? Geralmente é só em inglês e ponto. Tá? Então a gente tem que ter orgulho, né? E assim, eu acho que é uma questão de educação até, né? A gente aprender a língua quando você vai viajar para outro país. Então a gente tem que ficar se sentindo assim, nossa, olha como é que eu sou educada, olha como é que é bacana, eu falo a sua língua sim. Não falo com o mesmo sotaque, claro que não, eu sou brasileiro, mas sem ter vergonha do seu sotaque, tá? Eu nunca fiquei procurando ter sotaque de outro país. Eu sei que tem professores aí que ficam ensinando a pronúncia perfeita para você, não, eles falam um pouco, face um pouco. Não acho que eu tenho que ficar imitando, eu tenho que pronunciar de um jeito que não comprometa, eu tenho que pronunciar de um jeito que não leve a palavra, por exemplo, a palavra three, né? One, two, three, e árvore, three, de árvore, né? Aí sim tem diferença. Eu não posso falar de qualquer jeito que eu vou falar uma palavra diferente. Agora, eu pronunciar com sotaque de brasileiro, gente, ok, ok mesmo. Ah, não é bonito, é tão bonito escutar eles falando e eu não sinto necessidade, eu já dou aula de inglês há 36 anos, eu estudo inglês desde os meus 12 anos de idade, eu tenho 54. Eu não vejo necessidade, nossa, tudo isso já... Olha só, 12. 42 anos estudando inglês. É, né? Porque a gente trabalha com inglês e acaba continuando estudando, né? Olha, nesses 40 e poucos anos, né? Eu fiquei pouco tempo fora, eu viajei algumas vezes, mas nunca fiquei mais de dois meses fora. Então, quem fica fora, é comum a gente acabar pegando sotaque, né? Quando você fica um tempo em Minas, você volta falando tudo assim, não volta? Quando eu falo um pouco para o Nordeste, você volta falando um pouco... A gente acaba pegando o sotaque do lugar que a gente está. Então, talvez, se eu tivesse morado fora, talvez a minha pronúncia tivesse ficado mais parecida com o nativo. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar mais em comunicação, não em imitação, tá? Você imitar a pessoa para você conseguir falar certo, ok, aprovado. Mas você imitar para perder o seu sotaque de brasileiro, eu não tenho vergonha do meu sotaque de brasileiro, não. Eu falando inglês, qualquer pessoa sabe que eu sou do Brasil. E tudo bem, eu sou do Brasil. I am Brazilian. Yes, I am Brazilian. E dá para falar inglês sem medo e se travar com o sotaque de brasileiro? Sim. Mais do que isso, dá para falar inglês sem ser fluente. Dá para se comunicar sem medo e sem travar. Dá para falar inglês sem medo e sem travar sem ser fluente. Isso você precisa colocar na sua cabeça, tá bom? Dá para você viajar sem você ser fluente. Dá para você resolver qual que é o leão do dia que você precisa matar sem ser fluente. Digamos que você, não sei lá, você vai receber uma visita na sua casa, né? E você precisa conversar com essa visita. É só a gente pegar o que você falaria para essa pessoa em português. e a gente aprende isso em inglês. Depois você vai aprimorando outras coisas, mas você consegue resolver aquele problema pontual da hora, tá? Sem drama. Sem ficar achando, ah, mas eu não vou aprender, ah, é muita coisa. Tem que aprender a falar para depois eu conversar com essa pessoa. Não, não precisa. Você pode aprender ele falando, aprender ele falando, aprender ele falando. Simples assim. Tá bom? Deixa eu ver quem que está aqui. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui. É muito importante, tá, gente? É muito importante isso. Não esqueça. Tá? Você não precisa estudar inglês muito tempo para você conseguir se comunicar no aeroporto. para você conseguir se comunicar dentro do avião, para você conseguir passar na imigração. Você não precisa falar inglês fluente para você conseguir fazer compras. Você só precisa conseguir falar o que você precisa falar sem medo, sem travar. Tá? E isso, para isso, existe treino. A grande diferença, a grande diferença de quem fala inglês sem medo e sem travar para quem trava e tem medo na hora de falar, é só um. Horas de voo. E eu não estou falando de horas de voo porque foi para outro país, não. Eu estou falando horas de voo de prática. E essa prática você pode ter sem sair do país. Gente, eu saí do país a primeira vez, sem contar a gente é de Paraguai, que daí não conta, né? de assim, de para falar inglês, para usar o inglês que eu aprendi no Brasil em 2013. Está entendendo? Isso foi há dez anos atrás, quase dez anos atrás. Eu já dava aula há mais de 25 anos quando eu fui a primeira vez para fora do Brasil. Tá? Então, eu já falava inglês quando eu saí do Brasil. Então, não precisa sair do país para falar inglês. Você tem ideia? Eu tenho uma aluna nova uma adulta que acabou de entrar para ter uma Hello Flix também. Eu estou contando essas histórias porque é tudo muito fresquinho na minha cabeça, gente. É gente que começou agora a fazer entrevista. E ela está me contando que ela morou anos, anos, na Europa, em um país que fala inglês, que inglês é a primeira língua. Anos. É, mas ela não fala inglês? Não, ela está começando da primeira lição da plataforma. Está começando no ciclo 1, que a minha plataforma é separada em ciclos. Ela começou no ciclo 1 e ela não fala inglês nesse período, ela não falava inglês nesse período que ela morou na Europa. E foram anos, ela morou na Finlândia, morou na Estônia, morou em vários lugares, morou em Londres e não aprendeu inglês. Por quê? Porque ela só convivia com o brasileiro. então você sair do seu país não significa que você vai aprender o idioma. Pode aprender o idioma? Pode. Dependendo do número de prática. Então eu volto a falar a diferença de quem fala inglês para quem não fala inglês são as horas de voo, as horas de prática. Não adianta nada você estar em Londres, estar em Nova York, estar em Sydney, na Austrália. falando português. É uma questão só de geografia. Tá bom? Então olha só, como que você vai afastar as bruxas, afastar os fantasmas que ficam aí te assombrando e você não consegue falar inglês sem medo, sem travar? Com a prática. Qual vai ser o doce que você vai dar para esse fantasma para afastar ele de uma vez? A prática. Né? Então para a gente tirar de uma vez por todas, esse fantasma que fica ali eu nunca vou aprender, eu já passei da idade, eu não levo jeito para aprender inglês, eu tenho problema com inglês desde a época da escola, já tentei de tudo, nunca aprendi. Gente, para com esse mimimi. O que foi? Foi. Você nunca conseguiu aprender, mas não vai desistir agora. Agora você vai se dar mais essa chance. Tá? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer a sua parte, você vai se conectar? O wi-fi está aí? Clica e conecta. Tá? Porque tem muitas oportunidades, muitas... Lembra que eu falei do trick or treat? Tem muitas oportunidades de treat para você não precisar passar pelo trick. E uma das oportunidades está aqui, na sua frente. Estou aqui falando com você. Estou aqui falando com você e te oferecendo aulas. Toda semana estou aqui. Te dando o caminho, né? Te mostrando a direção, te dando o Waze, te dando o GPS para você chegar a falar inglês sem medos, sem travar. Toda segunda-feira, aqui no Insta, toda quarta, no YouTube. E a aula de quarta-feira é aula a aula. Tá? Para você já sair falando mesmo. Mas, assim, você precisa escolher. Você quer acabar com esse fantasma. Parar de ficar sendo assombrado pelo passado sem sucesso que você teve com o inglês. O problema não é você. O problema foi que você não teve um incentivo, né? Talvez o motivo não tenha aparecido aí ainda. Eu estava essa semana... Essa semana não. Hoje de manhã eu fui acompanhar o meu pai num exame e eu fiquei com o foninho enquanto ele fazia o exame fiquei com o foninho escutando um podcast e falava assim, sabe? Às vezes a gente aprende algumas coisas pela dor, né? Então, é isso que eu contei também dos adultos que eu conheci semana passada, né? Que agora são meus alunos que passaram na viagem, né? Esse sufoco de ser bullying ou de ficar se sentindo diminuída no aeroporto, né? Então, ou você aprende pela dor, né? Que foi o caso dessas pessoas ou você aprende por um propósito. Então, se você ainda não viveu nenhuma situação que te colocasse assim nessa... Pra se sentir diminuído pra se sentir ridicularizado até, né? Pensa então num propósito. Pra você que bom que você não chegou na dor ainda que bom que você não precisou passar por isso mas qual que é o propósito? Bom, eu quero viajar e eu quero estar pronto pra falar inglês e vou te falar mais uma coisa a gente acabou de passar aí por uma eleição metade do Brasil tá decepcionado e metade do Brasil tá celebrando não interessa em que lado que você tá se você tá celebrando é porque você acredita que vai ter um país aí com mais emprego com mais dinheiro com mais oportunidades então você vai precisar do inglês pra realizar essa viagem pra conseguir um emprego novo que vai ter mais oportunidade de emprego no país então você precisa estar preparado coloca esse propósito eu quero me preparar pro novo país que tá vindo aí se você faz parte do lado que tá decepcionado né? que acha que o Brasil nossa não vai dar pra ficar aqui então você também vai precisar do inglês pra ir embora daqui ou vai precisar do inglês pra uma oportunidade maior que pode surgir na sua vida você é em qualquer lugar do mundo você consegue entender que não importa o lado que você tá o inglês vai abrir portas pra você qual que é o seu propósito de vida não é ter uma vida melhor o seu propósito de vida não é dar uma vida melhor pra sua família ou se você já passou dessa fase de ter que cuidar da sua família agora é só você pra ter uma vida com mais prazer com mais diversão mais leve o inglês pode trazer tudo isso pra você você pode fazer uma só próxima viagem sem passar o pânico que a minha aluna passou você pode receber visitas na sua casa ou tá na fila do pão escutar alguém falando inglês e puxar conversa você pode ficar mais à vontade né e se você ainda está trabalhando se você ainda tá no mercado de trabalho a oportunidade pode tá aí você pode ter uma entrevista de emprego hoje você pode ter uma reunião de emprego hoje tudo em inglês uma oportunidade de uma entrevista com um novo emprego né ou de repente sei lá fazer uma pós fora fazer um mestrado aquele tipo sanduíche que algumas matérias são fora do país então não interessa de que lado que você tá esse fantasma que fica te assombrando aí de você não falar inglês sem medo e sem travar esse fantasma a gente pode mandar embora quando ele chegar e falar trick or treat não vai ser mais trick não vai ser mais travessura porque você não vai cair mais em travessuras você vai tá pronto pra qualquer situação na sua vida tá então o dia das bruxas pode ser hoje pode ser amanhã pode ser qualquer dia você vai mandar esse fantasma embora de qualquer dia ele não vai vir aqui te resgatar porque você não vai cair em nenhuma travessura o que eu quero te mostrar é que qualquer pessoa coloca isso na sua cabeça qualquer pessoa independente da idade independente de qualquer coisa se ela quer e ela for constante porque não é só querer também tá aí tem o nosso a gente tem que fazer a nossa parte se você quer e você vai realmente assumir a sua postura de estudar inglês eu quero Adriana você me ensina eu te ensino mas tem que ser todo dia porque a diferença entre o meu inglês e o seu é que eu quando comecei igual você eu não parei tá então eu tenho meu método que é o meu método 3LP que eu vou quarta-feira agora no youtube eu vou dar uma aula usando o meu método você pode assistir a minha aula toda quarta-feira aliás 9 e 15 tem aula no youtube aula, aula, aula pra você já sair falando e toda segunda-feira eu tô aqui pra responder suas dúvidas tá pra te orientar pra te incentivar a não desistir desse sonho que é falar inglês sem medo sem travar esse sonho que vai realizar vai facilitar muitos caminhos na sua vida independente do lado que você tá tá se você acredita num país que vai melhorar esteja preparado pras oportunidades se você acredita que o país vai piorar esteja preparado também pras oportunidades em outro lugar mas você precisa do inglês o inglês vai abrir portas sim ou a porta do aeroporto pra você ir embora ou a porta de uma empresa pra você arrumar um emprego mas o inglês você vai precisar tá bom então trick or treat o treat que eu trouxe pra você hoje essa gostosura que é a vida quando ela fica sem perrengue tá então o que eu quero é que você fale inglês sem medo e sem travar sem passar perrengue sem sofrer bullying sem viver em pânico porque você não fala inglês então pra isso eu te convido a me seguir no youtube Tite Adriana Tavares a me seguir aqui no insta Tite Adriana Tavares ativa as notificações pra você ficar sabendo de tudo em primeira mão tá e aqui no link da bio tem também a lista VIP que você pode clicar e receber tudo que eu tô fazendo ficar sabendo tudo antes de todos é só clicar ali e você também vai ser notificado quando tiver uma turma nova da Hello Flix mas por enquanto o que eu quero é que você fique com essa chama acesa aí opa tem uma luz no fim do túnel tem sim tá e dá tempo de você falar inglês sem medo sem travar ainda em 2022 não precisa ficar fazendo promessa pro ano que vem não me segue aqui que a gente vai falando e se você quiser alguma coisa em especial pede pra mim quem sabe a próxima live eu respondo uma pergunta sua quem sabe a próxima aula de conteúdo eu faço uma aula que você tá precisando pra você matar o seu leão do dia lembre-se você não precisa ser fluente você precisa só falar inglês sem medo e sem travar naquele ponto que é o seu problema do dia e nisso eu posso te ajudar combinado? então é isso Happy Halloween e a gente se vê quarta-feira na live do YouTube às 9h15 combinado? See you! Sous-titrage ST' 501